E vamos para mais uma parte da leitura da nossa leitura coletiva das obras do Love Perfect. Então, duas semanas atrás, um pouquinho mais porque eu não gravei, porque eu estava com preguiça, nós estemos combinados que os próximos contos que iríamos ler seriam O Depoimento de Randolph Carter, O Cão de Caça e O Chamado do Cthulhu. Cthulhu. Eu falo Cthulhu porque é mais fácil. Eu não tenho uma boa dicção, daí me vem um nome desse que ninguém sabe pronunciar e fode com a vida, né? Então, o primeiro que foi lido foi o depoimento do Randolph Carter, que ele vai contar ali de dois amigos que têm a diversão ali de, vamos dizer, profanar túmulos. Eles estão estudando coisas do oculto. E eles vão passear ali por um cemitério. Então, o Warren, que é o amigo de quem está narrando aqui a história, ele entra no túmulo e o Randolph Carter fica lá fora, né? Esperando ali. Só que algo acontece, esse amigo dele acaba vendo alguma coisa, algo acontece com ele. Dá a entender que uma criatura é despertada ali, algo muito terrível é visto. E o amigo diz pra ele sair, fugir, não entrar ali naquele túmulo, fechar, né? Tampar ali e sair correndo. Então, ele... é isso. O segundo é o Kandekasa. Ele tem uma premissa ali meio parecida, que também são amigos que estão abrindo um túmulo ali. Eles acham uma pedra preciosa de Jade. Jade. E acabam levando embora. Só que depois disso, eles começam a ouvir um uivo distante. Eles têm a sensação de que tem algo perseguindo eles, depois que eles roubaram ali daquele túmulo. Nesse conto, é a primeira vez que é mencionado o Necronômico do Louco Árabe. Toda vez que é falado o Necronômico, é falado o do Louco Árabe. Então, o que escreveu ele? Então, aqui é a primeira vez que é mencionado o livro, né? O famoso livro das obras do Lovecraft. E o terceiro conto é o Chamado do Cthulhu, que eu acho que é o mais famoso dos contos do Lovecraft. E ele vai contar ali sobre um herdeiro que está pesquisando as coisas do tio dele que morreu. E entre essas coisas estão um baixo relevo do Cthulhu e anotações de pesquisas que foram feitas dessa seita, desse culto voodoo envolvendo o Cthulhu e os antigos. Nossa, que resumo mais escroto do conto mais famoso dos meus atores favoritos. Tudo bem, vamos falar assim. O primeiro conto, ele é o mais rapidinho, mas ele dá agonia, assim, porque, tipo, está acontecendo ali um negócio com o cara que está dentro daquele túmulo. Ele está gritando, tipo, não descreve o que está acontecendo com ele, não descreve que criatura que é aquela, ou o que ele viu, nada. Ele só está, tipo, alertando o amigo dele a fugir. E isso dá agonia, porque eu queria saber o que estava lá. Eu queria saber que tipo de coisa ele encontrou. E o conto não tem conta é isso. O conto não tem conta é ótimo. E isso torna ele legal. O segundo conto, o que me chamou a atenção dele, o Cão de Caça, quando ele foi, você descobriu que realmente era aquele cão. Ele te dá dicas ali no meio, mas, às vezes, passa despercebido, ou é só um detalhe. Mas, assim, até você descobrir que aquele cão não era realmente um cão. E é legal ver que criatura que é aquela ali. E ele é mais... Ele é mais bruto, assim. Ele é mais direto, ele é mais cruel do que o primeiro. Ele vai descrever. Ele já começa no primeiro parágrafo de uma forma, assim, bem nojenta. Nojento não, bem escroto, assim, bem direto do que está acontecendo. O que é um padrão também em muitos contos do Lovecraft, você já começar ali naquele negócio, tipo, ó, meu amigo está estraçalhado e eu estou prestes a morrer. Ah, o primeiro conto que a gente leu desse livro também fala assim, sabe, tipo, ó, estou contando porque daqui a pouco eu vou morrer. E é muito legal você começar já lendo um conto assim, tipo, ó, já estou avisando que vai dar ruim. E o diferencial do terceiro, do chamado do Cthulhu, para mim foi que, se eu não me engano, é o único até agora que ele não está narrando algo que aconteceu com ele. ele está narrando coisas que ele descobriu, coisas que outras pessoas contaram ou anotaram, e que traz um ritmo diferente para a história. E outra coisa é que é o mais rico em detalhes, é o mais rico ali na construção daquilo. Claro, a gente sabe, é o, né, toda uma mitologia que foi feita em cima disso, e explorada depois em outros contos e outras obras, em outros autores, em outras mídias, outros formatos, mas me chamou a atenção a escolha de palavras dele, o vocabulário dele, que eu admirei nesse conto, como foi feito não só aqui, nessa parte do mundo, do mundo ali dos Estados Unidos onde ele está acontecendo, tem dos esquimós, tem da África, atende não sei aonde, então foi pensado muito mais toda essa construção do que os outros ali que eram localizados só ali naquele cemitério, naquela pessoa, e acabou ali. Tem que falar pouco, porque mesmo eu falando rapidamente de cada um, o vídeo já fica enorme, eu não gosto de vídeos longos, mas é isso, se você também leu daí esses contos, daí, porque se daí no meio, oi, para lá, medir o que achou, não importa a edição, se você está lendo, já disse, se você quer acompanhar esse projeto de leitura Lovecraft, tem o link da Amazon aqui embaixo, para você comprar algum livro dele, e também tem ali em cima no card, os vídeos anteriores desse projeto. esse livro também tem o diferencial dele, para quem for comprar, porque a Darkseid lançou um aplicativo de realidade aumentada, acho que é esse o nome, que você aponta para o livro, ele aparece umas coisas loucas ali, que eu achei bem legal, achei diferentão. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, que eu fico sempre bem feliz. Se você interessou pelas obras do Lovecraft, se quiser comprar, tem o link da Amazon com isso aqui embaixo, e se quiser me acompanhar no Instagram também, tem o link aqui embaixo, eu só uso no Instagram. Por hoje é só, tchau. Tchau.